Olá, aqui é o Ishi. Eu estou trazendo mais uma vez o vídeo da Jornada do Maculado, a continuação e parte 2 de tantas partes que eu não faço ideia de quantas vão ser. Bem, antes de começar e da continuidade a nossa jornada, eu gostaria de te pedir aquele sigelo like. Isso vai ajudar o YouTube a ranquear os meus vídeos e também é um incentivo para que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo. Lembrando que essa é a continuação direta do vídeo 1, para você não se perder e não saber aonde está localizado nas terras do Intermédia, eu aconselho você a assistir a primeira parte, que, diga-se de passagem, é a primeira parte de muitas, porque esses vídeos vão ser bem extensos. Então, deixa de mais delongas e vamos para o conteúdo. Antes de falar mais sobre Liurnia, eu vou deixar claro que a gente vai voltar para Lengrave. Tem muita coisa naquela região que a gente não falou ainda. Acontece que muita região liga com a outra e, para ficar bem mais claro, mais fácil a gente avançar na história e voltar para falar dos personagens mais importantes depois. Continuando em Liurnia, nós já abordamos bastante sobre Raya Lucaria, Academia de Magia, e também os fatos que fizeram a Academia ser o que é hoje. Tudo sobre Renala, sobre os antigos desenvolvedores e grandes influentes dentro da Academia. E, depois disso, passamos a falar um pouquinho sobre a mansão cariana. Nós já vamos voltar lá. Antes de mais nada, eu gostaria de dar aqui uma teoria para vocês sobre a própria Liurnia dos Lagos. Você, quando anda ali pelaquela região, já deve ter percebido ruínas que levam a entender que uma cidade já foi construída naquele local. E, por motivos desconhecidos, aparentemente o lago que hoje cobre Liurnia provavelmente não existia. Esse lagro que acabou se criando trouxe provavelmente as criaturas que a gente encontra naquela região, como lagostas e caranguejos gigantes. Mas o que, afinal, fez com que Liurnia deixasse de ser Liurnia e se transformasse nesse lago gigante? A primeira teoria que eu encontrei na internet é que a quebra do Elden Ring fez com que as coisas se abalassem de um jeito e o ambiente se misturasse com a água. É muito plausível. Não que Liurnia antigamente fosse um lago, porque a construção da Raya Lucaria foi mais ou menos na mesma época que a construção do Elden Ring. Então, é provável que a quebra do Elden Ring tenha causado essa crise ambiental. Outra teoria, e essa também é bem interessante, é o que se encontra abaixo de Liurnia, que é o Lago da Podridão Escarlate. Provavelmente esse lago que corrompe tudo o que toca está influenciando no ambiente acima que é Liurnia. E quando saímos da parte inundada de Liurnia, temos uma parte bastante interessante, e que talvez você deve ter se questionado, mas não deu tanta importância, que é uma luta que ocorre entre magos e guerreiros da Academia contra algumas ilusões mágicas que aparecem aleatoriamente pelo mapa, inclusive um troll gigante. O que levaria essas ilusões e esses espíritos a aparecer? Existe uma teoria muito grande de que esses espíritos azuis são nada mais nada menos que marionetes. Marionetes controladas provavelmente por um mago que está ali perto, mantendo essas marionetes vivas para distraírem e lutarem contra a Raya Lucaria. Se é um mago, provavelmente é um mago vinculado à Mansão Cariana. Lembre-se, a Mansão Cariana está em guerra com a Academia. Então é muito provável que esse mago esteja manipulando essas marionetes para manter essa guerra. O que leva a crer que essas marionetes têm influência de um mago, que vamos encontrar mais pra frente, se chamado Selúvis, que é o mestre da marionete. É provável que ele tenha ensinado a alguns magos a magia de manipular as cordas e manipular espíritos através dessas marionetes. Bem, essa é uma teoria bem plausível. E ainda vagando por esse mesmo lado de Niúrnia, nós encontramos talvez o povo mais misterioso, junto com o povo U, que eu vou falar em algum momento, em algum vídeo, que são os espíritos ancestrais. Essas criaturas são tão enigmáticas que eu não sou capaz de dizer 100% o porquê da existência deles. É dito que eles vivem além do ciclo da vida e da morte que a Tervor traz. Ao mesmo tempo, quando encontramos eles, estão perto das raízes de uma árvore que representa a Tervor, e estão adorando essa árvore. Talvez eles sejam tão antigos que serviam a um primeiro deus que veio antes da Grande Vontade, o primeiro grande criador de tudo nas Terras Intermédias, um deus conhecido como Crissol Primordial. Talvez esses espíritos ancestrais foram os primeiros a habitarem as Terras Intermédias. Eles são muito antigos, e alguns deles estão na superfície. Percebe-se que eles manejam de maneira diferente magias que provavelmente aprenderam enquanto estavam na superfície, devido à influência de magia em Liurnia. Mas fora isso, é bem enigmático como essas criaturas espirituais existem, e o porquê é dito que eles vivem paralelamente à existência da Tervor. E por que essa adoração a essa árvore? Talvez exista uma explicação, mas para poder explicar mais sobre isso, a gente vai ter que avançar na história quando eu for falar sobre a verdadeira origem da Tervor. Algo que realmente, provavelmente, você não sabia. Mas por enquanto, fica esse adendo sobre esses espíritos misteriosos. E agora sim, talvez uma das partes mais importantes desse vídeo, que é o extremo leste ali da parte de Liurnia, aonde encontramos nada mais e nada menos que o vilarejo da Chama Frenética. Esse local é muito perigoso. Percebe-se de longe que, ao se aproximar dele, automaticamente você já começa a ficar insano com a loucura da Chama Frenética. Isso porque monges e adoradores dessas chamas estão ali perto fazendo um ritual para manter o local sobre influência desse Deus Exterior. Mas afinal, o que aconteceu para que essa vila fosse contaminada por essa Chama Frenética, essa Chama do Caos? E por que a Graça e Grande Vontade que tanto abomina esse Deus Exterior, até o momento, não fez nada? Bem, essa segunda parte é uma incógnita na minha cabeça. Eu realmente não sei te dizer porque a Graça não deu cabo no que aconteceu com esse vilarejo, porque ela não enviou homens até lá. Talvez é o medo deles ficarem insano, como todos os que vivem ali. A população esteira está contaminada pela Chama Frenética. Então, provavelmente, como o Exército da Graça está em guerra com outros exércitos, seria muito perigoso perder mais homens, talvez, para a influência da Chama Frenética. Mas agora vamos falar sobre a origem desse vilarejo, por que ele se tornou esse local tão perigoso. Talvez é uma das histórias que eu mais gosto de contar em Elden Ring, que é a história do Vaike, o personagem da capa do jogo. Eu tenho um vídeo bem detalhado e cheio de questionamentos sobre o Vaike no meu canal, mas eu vou dar aqui uma pincelada para você não ficar aí viajando. Vaike foi um dos primeiros maculados a chegar às Terras Intermédias. Lembrando que provavelmente o tempo em que ele chegou até a nossa chegada deve ter se passado muitos e muitos anos. Vaike é dito como um guerreiro excepcional. Não se sabe como, mas ele conseguiu se provar um guerreiro forte e conseguiu o direito de se tornar um Elden Lord. A única coisa que ele precisava era passar para dentro da capital e reivindicar o seu prêmio e reivindicar o seu título. Entretanto, Vaike tinha um grande problema. Ele tinha como seguidora a sua grande e amada Donzela dos Dedos, a mesma responsável por levar os maculados para a mesa redonda. Acontece que o Vaike se apaixonou por sua Donzela. Lembrando que não necessariamente porque ela está seguindo você que você vai se apaixonar por uma Donzela. Até porque, independente de se você for homem ou mulher, sempre será uma mulher que vai te acompanhar. Então, não é o papel da Donzela que você se apaixone por ela. Mas com o Vaike, aconteceu. E ele acabou desconfiando que ele teria que sacrificar o coração puro de sua Donzela. Algo de horrível iria acontecer com ela para ele se tornar o tal Lorde. E Vaike não queria que isso acontecesse. É por isso que ele tentou uma forma alternativa. Provavelmente, isso é uma teoria. Uma criatura chamada Xabriri, que é uma entidade que serve à chama frenética, chegou até o Vaike e fez a oferta de que ele não sacrificaria a sua Donzela. Em troca, ele daria um jeito, provavelmente, de queimar as raízes da Erdge Tree e poder chegar até dentro da Térvore. E Vaike aceitou. Ele desceu pelos esgotos da capital e chegou até o local onde os Três Dedos, o emissário da chama frenética, estava preso. O motivo dessa prisão, eu vou contar futuramente. Mas fique sabendo que os Três Dedos estão ali não é uma mera coincidência. Existe uma lore por trás de tudo isso. Mas Vaike aceitou esse tratado. E talvez ele se arrependesse futuramente ou não. É claro que existem outros detalhes sobre essa jornada do Vaike, como, por exemplo, ele ter feito amizade com o dragão Lancex e ter aprendido aí técnicas de trovão envolvendo esses dragões e ser conhecido por isso. Ele virou uma lenda. Entretanto, ele se entregou à chama frenética para se tornar o Lorde da chama frenética. Ele enlouqueceu e é muito provável que tenha sido ele que tenha matado a própria donzela. Não se tem uma resposta certa do que aconteceu com Vaike em sua jornada. Mas ele acabou enlouquecendo. Se envolver com a chama frenética seja por uma maneira mais fácil de chegar e se tornar Lorde ou para proteger a sua donzela ele acabou se tornando insano. Mas essa insanidade fez com que a sua glória se expandisse pelos territórios ali das terras intermédias e as pessoas começaram a seguir os ensinamentos do Vaike. Ele se tornou um grande emissário da chama frenética. Esse vilarejo provavelmente teve grande influência de Vaike. Todos se tornaram amantes dessa chama porque Vaike, o herói agora se via e seguia ela. Acontece que o Vaike foi capturado e foi preso em um cárcere. Entretanto, ele ainda mantém a energia dos seus espíritos em locais estratégicos e um desses é a igreja que está ali localizada exatamente dentro do vilarejo da chama frenética. Ele acaba invadindo a gente nesse momento. A gente percebe como toda a população que está ali está mais insana do que de costume. Já que todo mundo nas terras intermédia está amaldiçoado. Mas esses daí não são amaldiçoados como loucos. E é possível encontrar a donzela que provavelmente pertenceu ao Vaike morta em uma cadeira exatamente nessa igreja. É muito misterioso tudo o que aconteceu com Vaike. O motivo dele ter se unido a chama frenética pode ter sido vários. Muitos confirmam que é para proteger a sua donzela. Mas não se sabe ao certo qual foi esse motivo. Mas Vaike foi um herói que quase, meus queridos, quase se tornou Eldenord. Quase fez com que nós não precisássemos chegar às terras intermédia. Mas ele falhou tanto em se tornar Eldenord pela graça quanto pela chama frenética. Esse motivo desse último a gente não sabe. Eu espero que tenha ficado bastante explicada essa parte do Vaike para que eu não precise voltar e falar mais sobre ele. Mas a gente ainda vai abordar um pouco mais de chama frenética aqui nessa história. Isso porque você acha que eu esqueci mas eu não esqueci. Logo quando chegamos a Liurnia a gente é apresentado a uma donzela entre aspas. alguém que tem uma roupa parecida com uma donzela e até se denomina uma que é a Aieta. Essa daí é outra emissária da chama frenética. Ela também tem aí a mesma função mais ou menos que o Xabriri e ela também está influenciada por esse deus exterior. Mas aí vem as coisas que você não sabia e as teorias mais bizarras sobre essa personagem. Para falar sobre mais sobre a Aieta a gente tem uma coisa bem interessante e bem confusa na verdade. Muitos teorizam que a Aieta é um espírito que possuiu o corpo de Irina. Vocês lembram quem é a Irina? Vamos voltar um pouco lá para a Linkrave como eu havia dito e falar um pouco sobre essa personagem. Ela é nada mais e nada menos que outra personagem também cega e com as roupas bem parecidas com a de Aieta que está perto do castelo de Morne e pede para que a gente entregue uma carta para o seu pai Edgar. É nesse momento que a gente vai para o castelo Morne e pode entregar essa carta para o Edgar e quando a gente volta a Irina está morta. Existe uma teoria de quando as pessoas estão agonizando no seu leito ali de morte a chama frenética tenta influenciar essa pessoa para que possa possuir o corpo dela. A mesma coisa acontece por exemplo com o Iura mais para frente que a gente vai falar também sobre a história desse personagem. Entretanto falando sobre Irina existe essa possibilidade dela ter dado seu corpo para a chama frenética após ter sido assassinada misteriosamente. Eu não sei te dizer quem assassinou Irina. Enfim depois disso o pai dela o Edgar jura vingança a todos aqueles que fizeram mal a sua filha e um tempo depois provavelmente por ter visto ela morta ele entra na loucura. A chama frenética provavelmente consegue possuir o Edgar e ele acaba se tornando hostil com a gente. É uma lore bem curta mas que dá ligação com a Ieta porque é muita coincidência que a Ieta seja praticamente idêntica a Irina. E uma coincidência é que você tem que falar primeiro com a Irina bem na hora que a gente está gravando passa um carro depois a gente faz um áudio de 200 anos e corta tudo. Enfim voltando enfim depois de você falar com a Irina que você consegue habilitar a Ieta no mapa é muita coincidência. Entretanto existe uma confusão que todos fazem aí e eu também fico muito confuso porque mesmo a Ieta existindo o corpo da Irina ainda está no local aonde ela foi assassinada dando a entender que as duas são diferentes mas por que essa semelhança? Enfim a única coisa que eu sei de dizer é sobre a Ieta e seu objetivo ela é uma donzela que se propôs a seguir a chama frenética por isso que muitos acreditam que a Irina foi destinada a ser uma donzela e a Ieta possuiu o corpo dela para se tornar a donzela da chama frenética já que provavelmente o destino de toda a donzela é ser queimada para abrir caminho para o seu maculado se tornar Lorde ela quer fazer isso mas pela chama frenética é por isso se você seguir a questline da Ieta ela vai te levar até o final da chama frenética até as catacumbas que estão abaixo da capital até os três dedos e ela vai se sacrificar claro que isso está bem mais para frente no jogo mas é bem intrigante que nossa querida a Ieta possa ser aí uma emissária um espírito emissário assim como Xabriri está aí agindo para a gente com a gente para tornar a gente o Lorde da Chama Frenética que o Vike se negou ou não conseguiu se tornar há uma adendo também uma observação aqui que um inscrito uma vez disse eu não fiz o teste mas se você matar a Irina você você mesmo matar a Irina sem esperar para ela entregar carta nem nada a Ieta não aparece no jogo eu não sei se isso é um bug ou se isso foi arrumado ou se tem realmente essa relação entre as duas se vocês quiserem fazer o teste vocês me confirmam aí nos comentários se realmente isso acontece agora vamos deixar de lado a parte leste de Riúrnia apesar de ter mais algumas coisas para falar sobre a entrada ali de Lindell mas vamos para a parte oeste que é o mais importante aonde encontramos a mansão cariana é evidente que ao chegar e se aproximar da mansão cariana existem diversas armadilhas como a parede ilusória que não te deixa passar e até mesmo diversos raios que caem do céu te impedindo de chegar até a mansão lá dentro então são inúmeras armadilhas mas antes de adentrar e falar sobre a mansão nós temos claro o ferreiro Iji parado perto da frente da mansão martelando e construindo algum tipo de arma esse personagem é essencial para poder te ligar a história de Rani Iji é uma criatura bastante interessante se você observar bem ele tem um capacete que nenhum outro da sua espécie que provavelmente são os trolls já que o Iji é um ferreiro e os trolls aprenderam provavelmente ferraria com os gigantes no momento em que eles viveram juntos o Iji ele tem esse capacete enigmático na cabeça e muitos teorizam porque desse capacete mas voltando a falar dele ele é praticamente um guardião que cuidou desde pequeno de Rani independente das escolhas dela ele está do lado da princesa Gélida Iji passa a maior parte do tempo fora da mansão cariana mas é possível ver a projeção dele dentro das torres que pertencem a Rani ele é um personagem muito importante mais pra frente eu vou explicar um pouco mais sobre qual é a função do Iji dentro da lore de Rani mas vamos agora continuar a nossa jornada e ir pra dentro realmente da mansão cariana não há muito o que se dizer sobre a mansão cariana alguns especulam que aquelas mãos que nos agarram e tentam nos pegar que são armadilhas bem colocadas provavelmente pra impedir que outros magos lá da raia do Caria venham a invadir que essas mãos sejam mãos de gigantes ou de trolls que acabaram morrendo nas batalhas contra os gigantes há muito tempo atrás e que são controladas por anéis mágicos bem, mas isso é apenas uma teoria o que a gente realmente encontra de interessante são trolls e magos que manejam espadas e magia ao mesmo tempo essa é uma característica muito forte da magia cariana espadas e magias pode ver que toda magia com o nome cariano é simbolizada por armas espadas esse é o motivo deles terem um exército tão forte até mesmo os magos lá dentro usam espadas e escudos não que lá na raia lucária não tenha essa influência mas lá os magos costumam usar mais cajados do que espadas e depois de prosseguir enfrentar toda essa proteção que tem dentro da mansão finalmente a gente chega a um personagem muito importante que é a Loreta e existe mais um pouco de teoria claro sobre Loreta antes de falar sobre o que ela está fazendo aqui porque é um espírito projetado existe a teoria de que aquela chuva mágica que cai sobre a gente na porta da mansão cariana é enviada pela própria Loreta já que o local que ela está é autossuficiente para poder atirar essas flechas e provavelmente ela com seu arco mágico é quem está fazendo isso mantendo o local protegido o que você acha é ou não Loreta? bem mas o que eu sei te dizer é o porquê dessa projeção e quem é Loreta primeiro eu quero te dizer que essa projeção é porque a Loreta naquele momento está protegendo a árvore sacra de Mikla mas como ela tem certa honra em ser uma guerreira cariana ela manteve esse espírito para poder proteger o local mas afinal Wish quem é Loreta? é uma personagem que as pessoas deixam passar e que realmente ninguém liga mas eu vou te dar uma palhinha do que essa personagem é e o envolvimento dela com o resto da história você deve achar meio que intrigante o fato de uma guerreira montada num cavalo não descer em nenhum momento você entanto nas duas fases que você luta contra ela ou como espírito ou a versão original Loreta não desce do seu cavalo isso porque ela não pode Loreta na verdade eu acho que eu havia dito isso no outro vídeo é uma albináurica de primeira geração vou recordar que o Wish o que é albináurico mesmo são criaturas feitas por prata lá no subterrâneo das terras intermédia pelo povo Nox a nossa querida Loreta pertence a esse grupo e os de primeira geração não tinham movimento das pernas e geralmente usam montarias pra poder batalhar contra seus inimigos Loreta provavelmente é a mais eficiente porque ela consegue manejar magia e ainda usar uma armadura pesada em um cavalo ela é a guerreira mais importante a cavalaria mais importante da Raya Lucario ou desculpa da mansão cariana e eu não sei se no fundo as pessoas saibam que ela é uma albináurica não tenho essa informação se ela apenas fica montada no seu cavalo pra ninguém desconfiar da sua origem lembrem que os albináuricos são aberrações aos olhos de todos os povos e não seria diferente com a própria Loreta ou no final ela realmente foi acolhida pelo seu potencial talvez seja por isso que ela é tão devota e tão agradecida a mansão cariana a ponto de deixar aí uma proteção para a mansão mesmo que ela esteja agora devota a outro deus exterior a outro semideus bem e logo atrás da mansão cariana existe as três irmãs três torres posicionadas lado a lado que representam muita coisa dentro de Eldering esse território também é protegido por um dragão então se você ainda não tem afinidade na luta contra essas criaturas eu sugiro que você não enfrente até porque dragões e Rani dragões pedrilhantes e Rani parecem ter uma ligação muito forte vamos falar um pouco sobre as três torres a primeira é a torre de Rena como eu havia dito no vídeo anterior Rena foi a mentora de Rani e é quem a Rani se inspirou em criar a sua projeção espiritual ela usa as roupas da sua mentora não há muitas informações sobre Rena e porque ela é tão importante dentro da família cariana qual era o posto dela lá dentro mas ela foi quem guiou Rani em todo seu percurso até hoje provavelmente influenciou muito a cabeça da garota como Renala não podia dar esse auxílio para sua filha foi Rena que agiu como um papel de grande instrutora tanto na magia quanto nos ideais de Rani a torre da extrema esquerda pertence a Selúvis que é um dos servos fiéis dos três grandes seguidores de Rani esse provavelmente é um dos mentores também em magia da princesa lunar esse personagem tem uma personalidade bem parecida com de outro que a gente já falou aqui nos nossos vídeos ele é prepotente se acha superior é snob arrogante e te tem como algo inferior dentro de toda a conversa que ele tem com você ele te despreza de diversas maneiras existe um outro personagem assim também esse é Gidam Ofenir o líder da mesa redonda e não é à toa que o nosso querido Selúvis tem uma ligação direta na história de Gidam Ofenir os dois se tornaram rivais enquanto Gidam Ofen está lá na mesa redonda manejando e manipulando os maculados os Selúvis tem controle sobre uma magia bastante distinta nas terras intermédias algo muito diferente que é o poder de transformar pessoas em suas marionetes essa doutrina de Selúvis é completamente diferente das coisas que a gente encontra nas terras intermédia ele consegue remover de suas vítimas a alma e levá-las para algum tipo de pedra para armazená-las assim ele pode utilizar o corpo da vítima como bem entender geralmente fazendo dela suas marionetes se você se movimentar ali perto das torres você vai encontrar umas ruínas e uma parede ilusória na verdade é um solo ilusório aonde você pode dar acesso a umas escadarias assim que você desce por essas escadarias você encontra exatamente o local aonde o Selúvis guarda todas as suas marionetes os corpos de suas marionetes que variam bem em assassinos de agouros povos de nox e até mesmo perfumistas o que mais te impressiona é claramente o corpo de uma feiticeira que está dentro do seu quarto principal essa feiticeira é Selen uma das mais importantes também que participou do conselho lá na academia da Raya Lucária falaremos dela mais para frente mas guardem a informação de que existe um corpo de marionete da Selen dentro do esconderijo do Selúvis mas voltando a falar um pouco mais sobre ele e talvez algumas coisas que você não sabia como eu havia dito ele tem uma relação com Gidam Ofenir mas que tipo de relação é essa o que os dois tem em comum além do jeito completamente snobby Gidam Ofenir e Selúvis faziam parte da mesa redonda sim Selúvis já foi um seguidor da graça acontece que eles tinham alguma ligação não se sabe se de ódio ou se foram amigos em alguma época entretanto é dito que Selúvis e Gidam passaram a ser rivais por causa de uma mulher chamada Dolores e talvez fosse um triângulo amoroso ou Selúvis deve ter feito algo muito ruim para Dolores que podia ter uma relação amorosa com Gidam of Nier mas nunca se sabe o que realmente aconteceu para que esses dois se odiassem tanto para não se estender muito sobre a lore do Selúvis eu vou dizer algumas coisinhas para a gente poder mostrar uma coisa que provavelmente você deixou despercebido primeiramente durante nossa jornada a gente pode fazer a quest do Selúvis e dentro dessa questline ele pede para entregar um pote Grave na batalha contra Godric a guerreira provavelmente uma descendente do Rouralu do Godfrey que quer reivindicar o direito sobre Grave mas isso não importa agora o que importa é essa poção que transformaria Nethelilu em uma marionete se a gente entregar para Nethelilu isso acontece mas se a gente mostrar para o Gidam Ofenir ele vai ter noção do que essa poção é capaz de fazer e eu não sei se você sabe mas Nethelilu é filha adotiva de Gidam Ofenir não que ele tenha um amor realmente paterno por ela vi mais ela como uma serva uma soldada em potencial mas é claro que ele não queria perder Nethelilu para seu rival seluves é por isso que se mostrar para ele a poção ele vai descartar agora voltando a é uma teoria muito forte de que o próprio seluves seja uma marionete controlada por uma pessoa que está escondida um lugar escondido que poucas pessoas conseguem acessar dentro das três irmãs é uma pequena capela uma pequena biblioteca que existe ali perto das torres é nesse local que você encontra Pidja esse personagem tem em volta dele várias marionetes de soldados que provavelmente ele controla mais pra frente quando Pidja é derrotado ele deixa cair exatamente a boneca de Dolores a mulher que o seluves e o próprio Gidon of Nier estavam disputando e se você fizer isso com Pidja automaticamente você matar o Pidja automaticamente o seluves vai deixar de existir ele vai virar uma marionete ele vai se revelar como uma marionete além disso quando você desce no esconderijo do seluves onde existem aquele monte de marionetes você encontra uma mensagem dizendo que aqui está a marionete de seluves dando a entender que todo esse tempo o mago estava sendo controlado por alguém e tudo leva a crer que essa pessoa era Pidja o cara que controlava seluves o cara que amava marionetes de mulheres e que tinha feito isso com a Dolores provavelmente criando essa rivalidade entre os seluves e o próprio Gidon Ofner não se sabe se o Gidon Ofner e os seluves eram amigos e o seluves acabou sendo transformado em marionete pelo Pidja fazendo aí com que o seluves capturasse Dolores e fazendo essa rivalidade entre o Gidon Ofner e ele bem é uma coisa que fica jogada no ar mas eu acho que você não sabia sobre essa teoria e sobre essas informações agora para você entender literalmente um pouco mais sobre a história de Elden Ring e o que você está fazendo afinal dentro das Terras Intermédias é melhor a gente voltar um pouco antes de prosseguir para a história da Rany já que ela nos abre muitos eixos e locais para explorar dentro das Terras Intermédias depois que você conseguir a Runa da Rinala você já vai ter duas runas isso é necessário para poder se provar extremamente capaz de entrar na capital aonde você pode tentar reivindicar o trono de Elden Lord quando você conversa com Enia a Leitoras de Dedo ela te parabeniza por ter conseguido essa grande façanha de ter as duas runas e depois ela te dá uma informação extremamente importante é essa informação que liga todos os pontos da história muitas pessoas deixam passar despercebido mas eu já vou dar o contexto para você para não se perder futuramente e saber exatamente o que você está fazendo e o porquê você é o maculado escolhido a revelação que eu vou dizer agora não é nada surpreendente todo mundo já sabe que é isso que acontece que isso existe até porque o final do jogo te mostra entretanto nesse momento essa revelação pode passar despercebida para toda a história que o jogo que Elden Ring tem as pessoas não dão tão importância para o que Enia fala nesse momento lembre-se que no começo da introdução do jogo é dita exatamente essas palavras a Rainha América desapareceu e que alguém quebrou o Elden Ring mas não é dita onde a Rainha América está até esse momento da história e nem mesmo quem quebrou o Elden Ring Enia nos revela que a Rainha América é o receptáculo do Elden Ring ou seja o Elden Ring está dentro dela ela é a portadora do Elden Ring ela é um deus claro mas após a destruição do Elden Ring América foi aprisionada na Térvore foi uma punição severa por destruir a Ordem apesar dela ser uma divindade ou seja dá a entender que América que quebrou o Elden Ring e por isso ela foi presa como ela é quem carrega o Elden Ring ela não pode ser destruída o único jeito é forçar alguém a ser o seu Elden Lord porque América sozinha não tem essa capacidade de manejar o Elden Ring ela só carrega dentro do seu corpo é necessário o Elden Lord para manejar esse poder é por isso que ela é mantida lá dentro até que alguém se mostre capaz de ser o seu Lord mas aí você se pergunta o Isht mas e o Hadagon ele não é o segundo Elden Lord? o que aconteceu com ele porque ele não é citado pela Aenia esse é o grande plot dentro de Elden Ring a Aenia ela não menciona isso pra você e o fato da América ter quebrado o Elden Ring e estar presa dentro da Tervor é um conhecimento que somente a gente e talvez Gidam Offenir tem as outras pessoas no total as pessoas que tem fé na graça não sabem que foi América que quebrou o Elden Ring imagina a mulher que transportou a fé por toda a Terra Intermédia ser acusada de quebrar essa basfema que ela fez contra o próprio Deus que ela representa por isso que isso é ocultado dos demais é dito que ela desapareceu as pessoas não sabem que a culpada das Terras Intermédias está assim hoje é a própria América esse vídeo não era só pra falar de Lore sim sobre a jornada do Maculado entretanto isso é algo muito importante pra gente abordar eu acredito que você deixou de conversar com a Merina diversas vezes ao sentar em várias graças lá em Ingrave e as informações que ela te dá se ligam diretamente a essa informação de Enia sobre que Merica está presa na Tervari é aí que você consegue desbravar a história de Elden Ring percebe-se que pela lógica você deve ter umas 10 horas no máximo de Elden Ring assim na média ao chegar em Niurnia e conseguir a sua segunda runa pra obter essa informação e olha o quanto de lore o jogo já apresentou pra você vamos lá ao conversar com Merina em uma dessas igrejas dessas graças ela te dá algumas informações bastante reveladoras a primeira e talvez a que você não sabia que muitos questionam é o fato dela dizer a seguinte frase sobre a existência dela de quem ela é filha quando você acaba indagando ou questionando a garota sobre o propósito dela em uma dessas diversas conversas você consegue uma resposta mais ou menos assim ela te diz que está procurando o propósito dado a ela pela mãe dela que está dentro da Tervari há muito tempo ou seja isso liga diretamente falar que Merina é filha de Merica é algo que muitos não sabem dentro de Elden Ring e uma coisa interessante é que como eu havia dito Merica se rebelou contra a graça e grande vontade e quando Merina te encontra pela primeira vez ela te diz algo bastante interessante ela fala que você deve ser o escolhido a se virar contra a ordem dourada ou seja ela está te escolhendo para você seguir os propósitos de Merica e o que dá a entender todo esse tempo é que o fato de você ser o escolhido é que você vai se virar contra a graça e que Merica é a pessoa que te revive é a pessoa que te traz a vida e que te mantém diferente de todos os outros maculados você percebe agora que tudo foi um plano de Merica de dentro da Tervor que enviou sua filha Melina para te guiar agora você entende bem mais sobre a Lorde Eldering com apenas essas frases Eu tive liberdade de pegar alguns trechos em inglês das frases ditas pela Melina durante as nossas conversas e traduzir português isso porque eu tenho um pouco de receio com a tradução português Brasil então eu deixei pegar a inglês mesmo até porque é mais fácil e nessas conversas que ela acaba tendo com a gente ela faz uma revelação que cria mais uma teoria ela reproduz uma frase que foi dita pela própria Merica provavelmente Merica disse para Melina antes dela partir da Térvore antes dela sair em busca de nós o maculado escolhido essa frase é a seguinte meu senhor Godfrey e teus guerreiros eu despojo cada um de ti da tua graça com teus olhos ofuscados sereis expulsos das terras intermédias irá guerrear numa terra distante onde viverá e morrerá o que isso explica é que quem planejou a criação dos maculados foi a própria Merica ela fez com que eles perdessem a graça perdessem o brilho da graça e que fossem expulsos das terras intermédias eles iriam guerrilhar e iriam morrer entretanto em outra frase que ela também diz sobre a gente e sobre os outros maculados ela explica ainda mais sobre qual é o plano de Merica olha só então após a tua morte devolverei o que uma vez eu reivindiquei retorne as terras intermédias guerri e branda o Elden Ring cresça forte em face da morte guerreiros de meu senhor senhor Godfrey agora vocês entendem que todos aqueles que nasciam nas terras intermédia tinham influência 100% da graça era necessário que eles perdessem essa influência para que futuramente pudessem ir contra ela é por isso que a America fez com que os maculados existissem perdessem a graça fossem expulsos e no momento de oportunidade ela os convocasse de volta todo esse tempo acreditando que quem chamou a gente foi a graça até mesmo os próprios maculados acreditam disso mas somente a gente tem essa informação de que o mais provável é que America tenha expulsado a gente e nos trazido de volta no momento em que o Elden Ring está vulnerável e pronto para receber um novo Elden Lord antes de prosseguir a história eu sei que muitas pessoas vão chegar no vídeo e vão falar você esqueceu de falar isso tem esse fato também muita coisa eu estou deixando de propósito fora da narrativa porque eu estou fazendo a jornada do maculado então não faz sentido eu contar uma coisa que a gente descobre mais pra frente apesar de muita gente já saber por exemplo a relação do Hadagon com a America até agora eu não disse para vocês isso porque naquele momento na história o nosso maculado não tem essa ciência então eu vou falar não estou esquecendo de coisas eu não estou deixando informação de lado eu só estou ocultando para mostrar na hora certa para fazer sentido na história entendem enfim falando sobre America e Honey primeiramente isso luta é muito provável é uma teoria que muito provável que as pessoas sempre enxergaram ela como uma deusa não tinham noção que ela um dia foi uma mortal uma coisa que talvez você saiba ou não é que America na verdade um dia foi uma Numen que seria uma raça comum e normal um pouco distinta mas mortal como toda raça só que America nasceu Empiria e o que é ser empírio nas terras intermédia é ter o corpo capaz de armazenar o poder de um deus você consegue ascender ao poço de deus quando o seu corpo é empírio e quando a graça e grande vontade chegou às terras intermédia ela convocou dos céus a Elden Beast a fera Prishna essa fera que tinha um poder descomunal ela transformou essa fera no Elden Ring e ela precisava colocar o Elden Ring em um receptáculo que seria uma criatura empíria então ela escolheu a America e colocou anexou o Elden Ring nela e ela se tornou a deusa absoluta America então sempre foi vista como uma divindade o que as pessoas não sabem é que ela não é a única empíria existem vários entre eles Malenia que é a filha de America com Radagon Mikla também filha de America com Radagon com Renala Rani nasceu em Empiria mas diferente dos dois irmãos ela não nasceu amaldiçoada ou seja o corpo dela estava pronto para receber o poder de um deus e por motivos até aquele momento desconhecidos a graça queria transformar a Rani na substituta de America é claro que nesse momento a gente já tem algumas evidências do porquê disso ter acontecido porquê dessa substituição já que America quebrou o Elden Ring e também se virou contra a graça talvez a grande vontade já sabia das intenções de America e queria fazer essa troca colocar outra no poder e Rani era a escolhida entretanto a garota nunca concordou com a doutrina da graça e se negava a se entregar a ela eu vou tentar ser o mais breve possível na lore da Rani para a gente poder prosseguir com a nossa exploração mas é necessário falar um pouco mais sobre ela como Rani era uma empíria ela tinha grande influência também das estrelas ela queria se tornar a deusa das estrelas entretanto a nossa querida graça grande vontade tinha a noção do potencial de Rani e enviou os dois dedos para poder vigiar a Rani os dois dedos também criou uma sombra que protegeria a Rani de futuras ameaças mas também vigiaria ela essa sombra é Blight Merica também tem uma sombra que se chama Maleketh e falaremos dele futuramente Rani para poder se livrar desse vínculo com os dois dedos e com a graça ela precisava se livrar do seu corpo impírio para que a graça não usasse quando fosse substituir Merica por isso na noite conhecida como noite das facas negras a noite que resultou na morte de Godwin que eu disse no último vídeo Rani também tirou a própria vida com o fragmento da Runa da Morte esse fragmento foi necessário para desvincular a alma de Rani do seu corpo o corpo morreu mas a alma ficou intacta e é por isso que a gente acaba vendo a projeção de Rani a alma dela nesse momento está em uma boneca enquanto ela se projeta para a gente em alma em espírito para poder se comunicar mas afinal qual é o plano de Rani e onde ela entra dentro da nossa jornada como maculado bem Rani precisa necessariamente se livrar primeiramente dos dois dedos que continua vigiando ela ela tem aí o Selúvis o Iji e o Blight que é a sombra dela e que é super fiel inclusive para poder ajudar nessa jornada entretanto ela precisa de alguém que seja capaz de se tornar Elden Lorde alguém que esteja do lado dela e ela tem a noção de que o escolhido de Merica é aquele que vai contra a Ordem Áurea aquele que vai contra os princípios da Grande Vontade na qual ela também é contra por isso que ela acaba se aliando a gente e não a outro maculado nas Terras Intermédia sabendo na nossa possível benção e nossa possível revolta contra a Graça a gente tem que ser o Elden Lorde para ela entretanto existem algumas coisas que ela precisa a dos dois dedos ela precisa de uma arma especial para matar os dois dedos e ela vai mandar a gente ir atrás dessa arma e ela também precisa que as estrelas voltem ao seu ciclo natural isso não é possível no momento porque o Radan que é o irmão dela parou o movimento das estrelas e ela precisa que a gente entre aspas convencesse o Radan a fazer com que esse feitiço fosse revertido entretanto isso é impossível porque aconteceu algo com o Radan que fez com que ele ficasse insano então a gente precisa derrotar o Radan para que a Rani tenha de novo a influência sobre a gente consiga chegar no local aonde essa arma poderosa capaz de matar os dois dedos está essa é praticamente a base da lore e também da quest da Rani sim eu sei já teve informação demais sobre lore coisa que muita gente já sabia mas é necessário dizer aqui nesse vídeo porque eu vou deixar as coisas assim por enquanto quando a gente chegar em certos momentos do mapa eu continuo a lore da Rani e a quest dela ok aqui foi apenas um resumão para a gente poder conseguir prosseguir a nossa viagem por Liurnia a gente não podia deixar de falar da Rani porque ela é muito importante e agora a gente vai continuar a nossa exploração vamos lá agora nosso grande objetivo como maculado é chegar a capital já aqui já reivindicamos duas grandes runas e já nos provamos bastante capazes de fazer qualquer coisa para se tornar Eldenlord nossa primeira opção é atravessar os portões de Lindell eles estão localizados exatamente na fronteira com Liurnia mas antes de chegarmos até ali a gente vai verificar e explorar a área em volta há muito de lore a se dizer nesse pequeno trecho que talvez você deixou despercebido aquele cerco criado por Liurnia pela Raia Lucária em frente à fronteira com Lindell não está ali à toa o que você provavelmente não sabia é que uma das guerras mais extensas que já existiu nas terras intermédias uma das mais sangrentas assim por se dizer aconteceu exatamente nessa fronteira a primeira guerra entre Lindell e Liurnia ocorreu nesse campo aonde você está é nítido ver os inúmeros túmulos com espadas espalhados e também a reivindicação de Radagon sobre essas terras essa foi conhecida como a primeira grande guerra entre esses dois povos isso porque ela foi dividida em duas etapas já que Liurnia era bem capaz de se defender e só foi depois de derrubar essas defesas iniciais da Raia Lucária que o Radagon conseguiu avançar mas provavelmente demorou muito tempo dando aí a entender que a primeira grande guerra foi focada só nas fronteiras depois provavelmente Radagon recuou e voltou com mais infantarias para poder adentrar realmente em Liurnia mas é evidente ali no local a gente conseguia enxergar esses vestígios e essa influência da guerra que um dia aconteceu quando chegamos finalmente aos portões abrimos os portões para a entrada de Lindell percebemos que a Térvore invadiu praticamente o local com suas raízes esse é um dos poucos locais sem ser as catacumbas que dá acesso às raízes da Térvore existe um espírito ali perto que ele evidencia para a gente a passagem dos mortos vivos pelas raízes até chegar a Térvore dando a entender aquele ciclo de vida e de morte que eu disse no último vídeo mas por enquanto não vamos atravessar esses portões até porque Elden Wing te dá outra possibilidade de você chegar até a capital e essa possibilidade está localizada também em Liurnia é através de uma construção que você consegue chegar até as montanhas e atravessar essas montanhas você consegue finalmente chegar a capital sem necessariamente precisar adentrar os portões ou conseguir as duas grandes runas bem a gente antes de falar mais sobre esse corte de caminho a gente vai falar sobre as criaturas que existem lá e também sobre o subchefe chefe de mundo que a gente encontra que é o dragão Wyner lá tem muita coisa de lore então em vez de seguir pela capital a gente vai dar a volta e vai seguir esse caminho pra gente explorar um pouco mais essas terras e durante a sua jornada pelas terras intermédias se você não se deparou com um morcego cantor provavelmente agora é a hora é impossível não prestar atenção na melodia que esses morcegos cantam durante o momento que a gente está subindo para as montanhas é exatamente essa canção que causou bastante burbúrio na época o que você provavelmente não sabe é que essa canção ela é cantada em latim por isso parece algo bastante distinto e que não faz sentido mas saiba que ela tem uma tradução muito dramática clamando por misericórdia praticamente dizendo que esses morcegos foram abandonados por algo ou por alguém é uma canção bem triste que não sabemos ao certo para quem ela se refere mas muitos acreditam que na teoria seja para graça grande vontade já que esse deus exterior rejeitou tudo aquilo que não fazia parte do seu ciclo de fé e muito provável que esses morcegos também não façam parte e foram abandonados é uma música bem triste que você pode encontrar a tradução dela aí na internet que ela vem do latim para o inglês e do inglês para o nosso português depois de ouvir essa melodia melancólica vinda dos morcegos é hora de enfrentar mais um chefe talvez não tão emblemático quanto todos os outros chefes que tem Aldering mas é necessário falar um pouco mais sobre ele e antes de abordar esse chefe a gente precisa mais uma vez voltar para Alan Grave e abordar a história de outro personagem ele já foi mencionado inclusive nesse vídeo mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais para você não ficar perdido na história estou falando do grande guerreiro Yura e como esse vídeo é cheio de curiosidades eu vou te dizer mais uma antes de falar sobre o Yura se você não sabe existe uma terra adjacente às terras intermédias chamada terra dos juncos quando criamos o nosso personagem quando personalizamos ele tem a opção de dar origem para ele como um junqueiro alguém que veio dessas terras acredito que a terra dos juncos foi um dos lugares onde os maculados foram se refugiar após serem banidos das terras intermédias mas afinal o que o Yura vindo das terras dos juncos quer nas terras intermédias se tornar Elden Lorde? eu acredito que não a função do Yura é caçar dragões se você prestar bem atenção a primeira vez que encontramos ele é exatamente numa batalha contra o dragão que está em um grave ele está ali perambulando e caçando esse dragão e ele nos ajuda nessa batalha inclusive ele avisa que seria uma batalha difícil dando a entender se o jogador acabou de chegar ali nas terras intermédia para ele não enfrentar esse dragão entretanto a caça do Yura com os dragões tem muito mais de lore do que você pensa e para falar sobre o caçador de dragões temos que falar também sobre a companheira deles o que você talvez não saiba é que Eleonora uma das personagens que invade a gente durante o jogo é nada mais nada menos que companheira de Yura não se sabe se existe uma ligação amorosa entre os dois ou é apenas uma amizade mas os dois chegaram às terras intermédia provavelmente caçando dragões Eleonora na luta contra ela se mostra uma grande manipuladora da magia da comunhão do dragão além de claro magias de sangue usa o sangue como principal ataque em suas batalhas mas isso não é apenas coincidência quando Eleonora e Yura chegaram às terras intermédia seus caminhos se separaram Yura continuou caçando os dragões só que Eleonora se juntou aos dedos sangrentos e seguidores de Mog eu não sei o motivo que fez ela seguir os dedos sangrentos que fez ela se tornar uma das maiores assassinas que existe dentro do jogo mas que Yura quer trazê-la de volta pro lado dele esse é o verdadeiro objetivo do herói resumindo bem a jornada do Yura ele está atrás de dedos sangrentos dos assassinos do Mog eu não sei se ele tem ligação direta com cada um dos assassinos que ele tenta matar um deles é o Nerijus que tenta assassinar a gente durante a nossa jornada em Lengrave e graças a Yura a gente consegue dar cabo nesse personagem mais pra frente quem precisa da ajuda é o próprio Yura uma luta contra o assassino do corvo e dessa vez a gente também pode ajudar ele e dar aí um auxílio nessa batalha mais pra frente a história do Yura acaba se fechando quando ele finalmente encontrar Eleonora mas o que esses dois personagens tem a ver com o chefe que tem dentro da caverna que dá acesso a capital esses personagens tem ligação com a comunhão do dragão eu disse no último vídeo que usar os corações do dragão pra poder se fortalecer e ganhar os poderes do dragão haviam consequências e é agora nesse momento que eu vou te mostrar qual é a verdadeira consequência em se tornar um devoto da comunhão do dragão depois de consumir diversos corações de dragões em suas caças aqueles que são fiéis a comunhão do dragão acabam passando por uma transformação ela começa sutilmente com a mudança dos olhos e isso pode ser visto exatamente no nosso maculado após consumir muitos corações entretanto essa transformação passa do limite você acaba se transformando em um dragão menor conhecido como Wymer aquele que a gente encontra dentro da caverna que dá acesso a capital é nada mais e nada menos que um seguidor que um dia estava aliado a comunhão dos dragões e acabou se corrompendo e se tornando uma criatura tão deplorável quanto um armor depois de enfrentar o nosso quase dragão finalmente podemos chegar a área aonde Lindell a capital está localizada essa região é Altus Platon entretanto contudo e todavia meus queridos existe muita coisa que deixamos para trás Elden Ring não é só baseado na superfície existem coisas no subterrâneo que trazem muita coisa sobre lore e para poder falar sobre isso antes de chegar na capital a gente precisa voltar existe uma área que a gente deixou de falar que é Calit e também existem os rios Ansel e Siofra é agora que vamos retornar para trás com muita informação de lore e poder explorar melhor as duas partes debaixo do mapa que não são as maiores mas que tem bastante coisa interessante os rios Ansel e Siofra são tão antigos que existem antes mesmo da chegada da graça nas terras intermédia é dito que nesses rios uma civilização antiga pode ser encontrada uma civilização que também existiu antes da chegada da grande vontade para poder chegar nesses dois rios você consegue a entrada através de dois poços um que está localizado em Liurnia e o outro em Ingrave vamos começar por Liurnia e falar sobre o rio Ansel esse que na minha opinião é o rio mais tenebroso entre os dois depois de descer quase 200 quilômetros de profundidade conseguimos chegar até esse rio através do elevador que encontramos no poço ali isolado em Liurnia é evidente logo no começo que as coisas vão ficar feias quando você percebe o tamanho das formigas que a gente encontra perambulando pelo subterrâneo das terras intermédias essas formigas são originais da térvore da grande árvore não é à toa que o tamanho delas é descomunal já que a árvore também é de um tamanho fora do comum essas criaturas pelo que parece se alimentam de cadáveres se você perceber bem durante o momento que você está passeando ali pelo subterrâneo você encontra diversos corpos espalhados e as formigas se alimentando deles esses corpos também provavelmente foram retirados dos seus túmulos já que existe uma quantidade enorme de túmulos espalhados dentro dessas cavernas nos ninhos dessas formigas mas o que importa que não são essas criaturas chatas e deveras poderosas e sim o que a gente encontra depois de se aprofundar um pouco mais dentro do rio Ansel eu confesso que na primeira vez que visitei o rio Ansel eu passei despercebido e não notei algo que até hoje é um mistério para mim mesmo estudando e encontrando evidências sobre várias coisas dentro da Lodger Ring a Dinastia U é uma coisa que eu não tenho resposta ao encontrar o templo as ruínas dessa dinastia exatamente no rio Ansel a gente pode perceber que talvez seja ela a civilização antiga que vivia antes da graça nas terras intermédia quem eles eram e o que aconteceu a gente não vai saber hoje a única coisa entre aspas viva que a gente encontra no local são as formigas e os homens feitos de barro esses que não tem nenhuma relação com essa dinastia alguns acreditam que a Dinastia U era formada pelos Númens outros que era uma raça de humanos gigantes o que dá a entender isso é porque existem estátuas bastante únicas dessa dinastia imagens de sábios barbudos enormes estruturas monumentos que ornam e dão decoração dão uma decoração para esses templos que estão perdidos na parte de baixo do mapa seja lá quem foram esses sábios eles aparentavam ser gigantes dando a entender que talvez essa Dinastia U fosse uma raça gigantes diferente dos gigantes que a gente encontra lá nas terras de gelo quem vai responder isso um dia para a gente vai ser a FromSoft porque eu realmente não tenho a resposta sobre quem foram os membros da Dinastia U o que eu acho mais provável nesse cenário é que a Dinastia U seja nada mais nada menos que os espíritos ancestrais os seguidores ancestrais já que na parte de cima do mapa a gente encontra esses mesmos ancestrais perto das mesmas estátuas que são ligadas à Dinastia U então talvez as coisas acabaram se perdendo tanto que essa ligação entre os espíritos ancestrais e seus seguidores se perdeu em relação à Dinastia e os mistérios sobre o Rio Ansel não param por aqui prosseguindo um pouco mais a fundo adentrando ainda mais a gente encontra nada mais e nada menos que o soldado draconiano de Noxtella essas criaturas temos bem pouca coisa para falar nem adianta fazer uma introdução tão grandiosa para eles são soldados que fazem parte das cidades eternas cidades que foram afundadas pela graça grande vontade e esses soldados jamais viram sequer vestígios da superfície muitos acreditam que eles foram uma função de criaturas das terras de baixo com a influência dos dragões por isso esse nome de Dragon Skin em inglês enfim o que mais interessa não é o fato de encontrar um desses guerreiros aqui em cima até porque depois mais pra frente a gente encontra vários outros durante a nossa jornada o importante é o local onde a gente está uma caveira um esqueleto gigante sentado num trono em cima de uma estrutura é possivelmente uma das coisas que mais me questionam para dar resposta aqui no canal ninguém realmente liga pro chefe e sim pra área onde ele se encontra e meus queridos eu já pesquisei muito sobre esse povo sobre essas caveiras gigantes essa não é a primeira que a gente encontra podemos encontrar outras durante toda a nossa jornada mas uma resposta pra ela eu não tenho alguns acreditam que eles foram os primeiros povos das terras de baixo os primeiros povos de Nocron e Noxtella outros que esses sim são os vestígios verdadeiros os verdadeiros povos da dinastia U e outros que eles eram apenas uma forja um deus adorado pelos povos de baixo esse último eu acho menos provável o que intriga é o porquê ele estava ali e o porquê de tantos adoradores esqueletos de adoradores estarem em volta dessa criatura realmente é uma coisa que eu não tenho respostas eu espero que quando a dona From Software trazer a DLC ela dê aí um pouco mais sobre esse grande mistério que há no subterrâneo das terras intermédios agora antes de eu prosseguir eu preciso fazer uma coisa um pouco chata vai tirar a imersão do vídeo mas é necessário primeiro eu gostaria de pedir aí o seu apoio você pode apoiar o canal de diversas maneiras tanto financeiramente que está aí as duas maneiras de você apoiar com qualquer coisa isso me incentiva a converter o tempo que eu fiz esse vídeo em alguma coisa monetária e se você não consegue tudo bem você pode me ajudar de outra maneira também que é dando o seu like e pra saber que você chegou até esse momento do vídeo eu gostaria de fazer uma proposta pra você coloca aí no comentário qualquer emoji sem falar nada ou falando que você veio só colocar esse emoji só porque eu pedi nesse exato momento eu quero saber se as pessoas estão chegando a assistir realmente uma hora de vídeo estão prestando atenção então se você puder dar aquele comentário com um emoji aleatório aí nos comentários é só pra mim ter aí a métrica de que o pessoal está vendo uma hora de vídeo sim ok? o youtube as vezes não mostra no analytics então é meio difícil agora vamos prosseguir e muito obrigado pela sua atenção e pra terminar essa nossa narrativa do vídeo falando sobre a primeira camada do subterrâneo das terras intermédia nós vamos falar sobre o rio Siofra esse rio que é localizado em um grave e por curiosidade aparentemente o nível dos bichos dos inimigos que é encontrado no rio Siofra é maior do que o do rio Ansel que é um local que a gente encontra mais pra frente no mapa que é em Liurnia o porquê disso eu não sei mas voltando a falar sobre o rio Siofra nós temos algumas coisas bastante interessantes pra falar sobre aquela civilização antiga dos espíritos ancestrais como eu havia dito não tem tanta informação mas juntando o que eu consegui encontrar na internet e algumas teorias pessoais a gente consegue traçar aí alguma história quando chegamos nessa região notamos muitos túmulos logo no início alguns acreditam que esses túmulos servem pra armazenar os restos mortais desses ancestrais o que é bastante curioso é que você já deve ter perdido um bom tempo procurando os pilares pra poder acender e encontrar o chefe dessa área esses pilares estão espalhados por toda a região ali do rio Siofra alguns acreditam que isso faz parte de um ritual pra poder acessar o espírito desse ser antigo não se sabe se eles são deuses ou se são espécie de divindades que trazem a vida pra todos os espíritos antigos o que teorizam é que o motivo deles não terem interferência da Tervore é porque o ciclo de vida deles funciona da seguinte maneira o espírito sempre é vivo e está atrelado ao corpo enquanto o corpo estiver ali o espírito vai estar intacto e vivendo ainda num plano espiritual é por isso que às vezes a gente encontra esse povo ancestral em forma de espírito provavelmente o corpo está completamente definhado e eles estão aí vagando e procurando por algo nas terras de baixo acredita-se que esses corpos se regeneram e quando eles estão completamente regenerados o espírito volta pro corpo por isso que eles não são levados pra Tervore porque o ciclo de vida deles eles vivem da própria carne morta a carne se regenera e eles acabam voltando e provavelmente os espíritos como o Regal e o espírito menor que a gente acaba encontrando no rio Siofra eles são espécies de divindade algo um pouco superior aos pequenos que a gente encontra vagando por aí existe um corpo ali e após acender todas as chamas a gente consegue acessar o espírito que ainda está atrelado a esse corpo não se sabe o quanto de tempo que demoraria teoricamente pra esse corpo se regenerar e o porquê que ele morreu mas a gente consegue acessar a versão espiritual desse ser e consegue a lembrança desse mesmo ser que é em Eldering as almas bem é algo bem confuso de se falar realmente é uma das partes menos exploradas na lore e eu espero como eu já havia dito que na DLC eles estragam um pouco mais sobre esses espíritos e o porquê que eles não tem tanta influência da Tervor até porque povos antigos como os Cavaleiros Crissol também não tem se você perceber se você matar um Cavaleiro Crissol pelo menos a maioria não volta à vida e é aqui na parte de baixo do mapa que a gente consegue ver aí um pouco sobre Nocron e Noxtella as cidades esquecidas e eternas que também estão anexadas tem um vínculo com essa parte do rio Siofri e do rio Ansel a gente também consegue ver a dinastia do Mog bem ao fundo toda essa parte de baixo do mapa tem muita lore para se contar muita teoria sobre os Nox ter sido a dinastia o ou não entretanto a gente vai deixar como eu disse isso mais para frente para poder acessar o subterrâneo a parte mais profunda de Elden Ring a gente tem que acessar partes mais para frente do jogo e não vale a pena chegar e falar sobre isso agora se o nosso Maculado não tem acesso a esses terrenos bem agora a gente vai para a parte mais podre do mapa que é Kaelid ou Khalid não sei como vocês pronunciam entretanto aqui a gente tem muita lore para falar talvez um dos vídeos que vai mais fazer o pessoal prestar atenção porque a gente vai falar sobre Radan Malenia Célia os dragões antigos porque tem muita coisa de dragão lá também sobre o próprio Gurunk sobre as missões de Fia Milicent e também outras coisas só que a partir de agora a gente vai ter que pausar esse vídeo entrar nesse assunto vai render pelo menos mais uma hora e meia e você acho que não quer um vídeo de três horas só falando até porque haja garganta para poder fazer tudo isso a gente vai dar uma pausa aqui na parte dois e a gente volta com a parte três mais elaborada e com muito mais informação do jeito que eu estou trazendo então se você gostou desse vídeo mais uma vez não se esquece de inscrever no canal e de deixar aquele like bem de boa para poder dar aquele up no canal eu quero agradecer a todo mundo porque o primeiro vídeo foi um sucesso talvez um dos maiores sucessos do meu canal e está crescendo a cada dia isso me inspirou a fazer o segundo e se o segundo se sai tão bem quanto o primeiro vai ser aí uma grande saga só de vídeos de Aldering como já é de costume aqui no canal eu quero agradecer a todos e até a próxima e aí Amém.